Pessoal, com a autorização daqueles dois rapazes que estão ali, eu vou subir aqui nessa escada e filmar a atual fase do trabalho de colocação de mantas para proteger o teto desse ginásio de esportes que é um dos mais bonitos do Brasil e do mundo. E aqui a paisagem que a gente vê da cidade de cima. Então vamos subir ali para filmar para vocês em que fase que está essa importante obra que está atrasada só 50 anos. Já era para ter sido feita mais de 50 anos atrás. A seguir as imagens. Então vamos lá com a proteção de Deus, de Jesus e dos anjos. A escada está amarrada, viu? Não precisa se preocupar não que tem segurança aqui na obra. Mas os funcionários estão ali me orientando como é que faz. Olha aqui como é que está. Estão colando essa manta a fogo, com fogo, maçarico. E a cada dia que eu venho aqui o trabalho progride. Falta pouco já, ó. Falta menos de... Falta uns 40%. Lá tem a cúpula que vai ser consertada também. Revecida para não infiltrar água. Vários rolos de manta esperando os funcionários voltarem do almoço para o prosseguimento das obras. Ali o burjão de gás, da onde sai o fogo. Agora estou dando um zoom aqui maior. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Pessoal, então agora estamos encerrando e deixando aí os parabéns à empreiteira que está fazendo aqui um bom trabalho, visando preservar esse importante marco do esporte e do turismo de Rolândia. Parabéns aí ao prefeito também que trouxe essa obra aí numa segunda etapa. A primeira etapa foi feita pelo ex-prefeito Luiz Franciscoani. Estamos encerrando uma boa terça-feira, dia 21 hoje. Uma boa terça-feira a todos. A primeira etapa foi feita pelo ex-prefeito. A primeira etapa foi feita pelo ex-prefeito. A primeira etapa foi feita pelo ex-prefeito. A primeira etapa foi feita pelo ex-prefeito.